. 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 E aí E aí Olha ele aqui! Ele é aquele que me amou. Eu vou dar um plano mais fain de essa. Na, dá-me um like! Boa! Você vai ver se inscreva no meu canal? Da, você está bem. E aí...